Oh oh oh, oh oh oh, oh 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 oh, oh oh oh, oh 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 Na escola, na rua, na praça, na igreja, na praia ou em qualquer lugar Um gesto, um sorriso, um abraço, um passo, um café e assim vai começar E a gente fala das coisas da vida, conversa que não quer parar Falamos de lutas, de sonhos, histórias vividas e do que virá Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada quer viver Tem esperança e gratidão no olhar, os amigos são nossa riqueza Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada quer viver Tem esperança e gratidão no olhar, os amigos são nossa riqueza Tá sempre presente com a gente, nas horas difíceis não pode faltar É voz que incentiva, anima, coloca pra cima e nos faz levantar E a gente fala das coisas da vida, é papo que não quer parar Falamos de lutas, de sonhos, histórias vividas e do que virá Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada quer viver Tem esperança e gratidão no olhar, os amigos são nossa riqueza Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada quer viver Tem esperança e gratidão no olhar, os amigos são nossa riqueza Em todo tempo amo amigo e na angústia nasce o irmão Em todo tempo amo amigo e na angústia nasce o irmão Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada quer viver Tem esperança e gratidão no olhar, os amigos são nossa riqueza Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada quer viver Tem esperança e gratidão no olhar, os amigos são nossa riqueza Na escola, na rua, na praça, na igreja, na praia, no gesto Os amigos são nossa riqueza Os amigos são nossa riqueza Os amigos são nossa riqueza Os amigos Os amigos são nossa riqueza Canta comigo assim, cara! Só o Senhor daria Sua vida pra me salvar Nenhum outro Deus morreria em meu lugar Com Sua graça e Seu amor Livrou-me dos braços do pecado Vez de mim herdeiro das bênçãos de Deus Herdeiro de Deus Como é bom Te louvar Como é bom Te adorar E dizer que é Senhor sobre toda a terra Como é bom Te louvar Como é bom Te adorar E dizer que é Senhor sobre toda a terra Só o Senhor daria Sua vida pra te salvar Nenhum outro Deus morreria em teu lugar Com Sua graça e Seu amor Livrou-me dos braços do pecado Vez de mim herdeiro das bênçãos de Deus Faça o melhor pra Ele agora Vez de mim herdeiro das bênçãos de Deus Como é bom Te louvar Como é bom Te adorar Vez de mim herdeiro das bênçãos de Deus Vez de mim herdeiro das bênçãos de Deus